E aí, Pereira, que tá na funk? Cê é louco, hein, cachorreira? Mas isso não, cara, desse jeito as meninas não ganham, tá? Deve tá ouvindo sair quando mexer no Guaraná, não tô te entendendo Vem se pra meia noite o Ates toca chama no PV Tá com quatro amigas, estão loucas pra dar um rolê Sabe o que elas querem? O Pereira que deve saber Quer tomar um drink? Aonde a mãe dela não vai ver Então a gente vai só pro baile, 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 baile das casinhas Então a gente vai só pro baile do Elipa Então a gente vai pro Vermelhão Mandelão Hoje eu vou ver elas as pá placar no chão Então a gente vai só pro baile das casinhas Então a gente vai só pro baile do Elipa Então a gente vai pro Vermelhão Mandelão Hoje eu vou ver elas as pá placar no chão Chama pra Marconi, onde o Chico a estrala Na dez e na quinze, tira dentes minha quebrada Pro Moura, Antônia, Etaflux, Cotônio, Vivela Chama! Pro Conquistador, afistas do Mandela Baile do 17, CDB, Baile da Caixa Passei no Pistão, fui parar no Vila Clara Elisa Maria, rua 100 e Raja Mar Esquinão da Besson, Rafael, Baile da CBA Baile do Serrão, São, É, Muita, Marota Pantanal, Galpão, Baile do Estaciona Trava Então a gente vai lá pro baile das casinhas Então a gente vai lá pro baile do Elipa Então a gente vai pro Vermelhão Mandelão Hoje eu vou ver elas as pá placar no chão Então a gente vai lá pro baile do Elipa Então a gente vai lá pro baile das casinhas Então a gente vai pro Vermelhão Mandelão Hoje eu vou ver elas as pá placar no chão Hoje eu vou ver elas as pá placar no chão E aí, Pereira, dentro da funk, cê é louco, hein, cachorrêa? Ah, mas isso não, cara, desse jeito as meninas não aguentam Deve tá ouvindo sair tudo mijando o Guaraná Nunca te entendendo